Música Senhoras e senhores Estou usando o poder da Raidux Vou falar do Palio, vai então da Raidux mesmo Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinoplo, Mato Grosso E vamos começar mais um BDA Batidores da Águia Mecânica É isso aí E hoje quando eu falo de batidores da Águia Mecânica É porque teremos um BDA Gasolina É, faz parte, moçada, faz parte Pessoas vêm buscar informações de carros populares Tem aqui também, isso, tem aqui, moçada Vamos lá, Palio Poxa vida, eu ia ter mostrado pra vocês no começo do vídeo, moçada A burra de bandeja estava com tanta folga que a roda estava soltando assim, ó Será que o Mestre Black já desmontou a bandeja? Bom, ele já tirou a manga de eixo fora Poxa vida, moçada Ali, ó, tô vendo que o batente quebrou e a coifa desceu É sinal que o amortecedor tá fraco, moçada Isso aí é sinal que tá fraco Mestre Black, você consegue botar o parafuso aqui Pra gente mostrar pro pessoal a folga da bucha Ah, moçada, olha só essa folga do... É no amortecedor ou no batente? No amortecedor, né? Olha, moçada Olha essa folga no amortecedor desse carro Veja, perceba Vai, daí, Messias Vai Olha lá, moçada Você tá vendo que o coxinho não se movimenta Olha lá O coxinho não mexe, ó Vai, Messias Viu? O que mexe é o amortecedor, ó Totalmente sem ação Sem ação de tudo o amortecedor dianteiro aqui E a bandeja desse lado Também tá uma folga nessa bucha de bandeja aqui E se olha, olha a boa vontade do muso, moçada Olha a boa vontade do muso, moçada Vai botar o parafuso de volta pra mostrar a folga Esse muso Olha a folga da bucha de bandeja, moçada Ah, Neto, tá frouxo o parafuso Não tá, moçada Olha lá a bucha se movimentando, ó Dizendo que ela aperta o parafuso Ó, mestre Black Cabo amacho Tá aí, moçada Já que é pra te Pra mostrar pra você que tem folga na bucha Ele vai apertar o parafuso Porque ele não é o homem dos meus palavras, né, meu tio? Ele é o filho do pai dele, rapaz Aí moçada, agora com o parafuso apertado Tá vendo, ó, o parafuso tá apertado com a porca aí Olha a folga na bucha de bandeja Muita folga, tá vendo? Aí, ó Então, bucha de bandeja Amortecedor A coifa, né, mestre do câmbio Que você falou aqui Que tá vazando o rolamento A coifa do rolamento aqui na saída do câmbio Com vazamento Amortecedores E claro, moçada Como eu falei pra vocês um dia Esse tipo de serviço Que eu queria começar a fazer na oficina A montagem de pneus Tá vendo? O que eu ia fazer esse serviço Colocar quatro pneus Nego, mas tem três pneus aí É que tá vindo um já Já esqueceram um pra trás Vai trazer Vai colocar quatro pneus novos O alinhamento e o balanceamento No caso, moçada O alinhamento ainda não está pronto A gente tem que ser realizado Mas a rampa do alimento vai ser finalizada Mas a máquina de pneus E de balanceamento Tá funcionando Então agora O cliente trouxe os pneus Como vocês viram aí Como vocês viram aí Explicando Falei pra vocês até um dia Quando eu tava Mexendo na reforma da oficina Lembra? Então Eu peguei E falei Vou comprar uma máquina de pneu De balancear e de alinhar Por quê? Quando o cliente vier fazer esse serviço aqui E querer mexer em pneu também Que é o caso de espalho A gente já faz tudo aqui na oficina Já resolve tudo aqui No caso ainda Só vai sair pra alinhar Porque dentro da pronta rampa Mas se não Já ia fazer até o alinhamento aqui E aí eu já Vai balancear tudo Deixa a pão O palio aqui Vai ficar chique no último Moçada Chique no último Eu vou até ver logo Esse almocedor traseiro Vem como é que tá Parece que o Messias Falou que tá bom A parte do almocedor traseiro dele O almocedor traseiro Tá legal, Messias? O que você acha? O que você me diz? O almocedor traseiro tá bom ainda Tá bom, moçada O batente não quebrou Tá bom ainda Tá perfeito Tá vendo? Não tem folga, Messias? Tá perfeito A parte traseira do carro, moçada Não precisa mexer Tá vendo? Os batentes não quebraram Quando aquele batente de cima Que prende ali na arte do almocedor Que ele quebrar, moçada É um indício, tá? Não é uma prova, moçada Não é uma prova É uma evidência De que o almocedor está fraco Beleza? Eu tenho certeza Que vai vir o Zé Frisinho Falando que Não tem nada a ver Não, moçada Eu não estou dizendo Que estourou o batente Tem que ficar o almocedor Não é isso Eu estou dizendo Que dentre várias evidências Vários sintomas De almocedor cansado Entre eles Quilometragem Folga Como é o caso daquele Que eu mostrei para vocês ali Vazamento Amasso Outra evidência De almocedor fraco É batente quebrado Por quê? Ele perde a ação E começa a bater em cima E o batente Que fica preso na haste Que o batente Que segura a coifa Ele arrebenta Beleza? Por isso que a coifa desce Porque o almocedor É composto de O que é o almocedor? O rolamento em cima Chamado coxim Que prende na carroceria E proporciona Que as rodas Façam O esterçamento O batente Que prende na haste E a coifa Que protege a haste Contra as impurezas As intempéries Dessa vida Beleza? Então é isso aí Então é uma evidência De almocedor cansado Batente Quando quebra Beleza? Então vamos lá acompanhar Mais um BDM A gasolina Como a gente sabe Faz parte Do nosso Metier Do nosso repertório De serviço E é muito bom Vocês Derem uma bicada Nesse like aí Para as pessoas Do nosso canal Que estiverem Buscando informações De palio Temos também Beleza? Aí ele passando aqui Menino chinês Moçada Do BDA Abastidores da Águia Deixa eu ficar de lá Para cá Olha como é que Desmonta um pneu Moçada Assim ó Na máquina Essa alavanca Que ela murcha o pneu Tá vendo? Descola da roda Aí faz isso Dos dois lados Aí moçada Quando acontece isso Sabe o que significa? Que alguém passou Uma cola aí No talão do pneu Deve ter dado Vazamento No talão do pneu E aí algum borracheiro Na vida desse pneu Passou uma cola Olha lá Descolou viu Agora descolou Esse é o menino 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 Chinês Olha lá Aí você descola A roda do aro Encaixa ele aqui Na mesa Prende pela roda Ali ó Embaixo Prendeu pela roda Olha aí Encaixa aqui A mão amiga Da máquina Pega uma espátula Chata de borracheiro Ó Coloca no talão Do pneu ali Tchan Em cima Pedala ali E o pneu Saindo da roda Mas ficou fácil Ser borracheiro Agora Bem-vindo chinês E o chinês Trabalhou muitos anos Na Michelin Né menino chinês Olha aí moçada A parte de dentro Mesma coisa Olha lá Pneu fora Top né moçada Agora vamos colocar Pneu novo Moçada Qual que é a manha Passar Um sebo de carneiro No talão do pneu Sebo de carneiro No talão do pneu Você sabe que sebo de carneiro É a solução É a salvação da lavoura É a solução Para toda a humanidade É sebo de carneiro Olha lá Encaixa na roda Tá vendo Menino chinês Tá olhando ali A oposição do pneu Tem medo de rodar Esse pneu aí Tem a solução de rodar Em relação Maior para fora Né Que é a data Muito Não fala de novo Chinês Ó moçada Tá vendo Colocou Que encaixa aqui Encaixa aqui Muito bem Menino chinês Aí moçada Menos de cinco minutos Um pneu montado Agora vamos encher ele Vai completar cinco minutos Moçada O ministro chinês Falou Um dado Interessantíssimo Eu vou fazer um vídeo Sobre pneu ainda Para a gente entender Todas essas letrinhas Esses números Do pneu aqui Tá vendo Tudo isso aí Mas é sempre bom Ficar o lado Para fora do pneu Moçada Do lado Que tem o dot Tá Ou O lado Que tem a data De fabricação Que é essa aqui Perceba que é um carimbo Tá vendo 4419 Significa Significa Quadragésima Quarta semana De 2019 Perceba que é tipo Uma marca de boi Tá vendo Um carimbo quente Isso aí é feito Todo dia O resto É a forma do pneu Mesmo Beleza Então a gente vai fazer Aqui agora Vai encher o pneu Ó Você solta a val Válvula Para esvaziar mais rápido Você tira a válvula fora A válvula do bico Você tira fora E agora Mete ar para arriba Aí ele moçada Menino chinês Parabéns ele em chinês Você colocar a data para fora Isso é um profissional Diferenciado Quando eu entrei No autocentro Eu mostrei Esse barulho Do talão Encaixando na roda Eu achava que estourava o pneu Mas não É só o barulho Do talão Batendo na roda Aqui está o nosso Calibrador digital Menino chinês Vai meter a areia Até 30 libras Depois coloca a válvula E faz a calibragem Olha lá Ali a ferramenta A válvula Está vendo? A válvula A chave da válvula Aqui na mão do menino chinês A válvula é essa Nossa menino chinês Chegou na lente O tucho de ar Aí ó Vendo moçada Válvula no lugar Certo? Agora é só calibrar o pneu Por que que ele encheu o pneu Sem a válvula moçada? Porque fica mais rápido Para encher o pneu vazio Certo? Pneu vazio Tira a válvula Que é bem mais rápido Agora é só calibrar É só ver certinho ali Quanto está dando Ela está dando Quanto aí chinês? 23 30 libras moçada Está tranquilo 28 está tocando? 30 cidades né Então beleza Então moçada É isso aí ó Gostaram moçada? Montagem de pneu na máquina 5 minutinhos pneu Tira o velho Coloca o novo calíndo 5 minutinhos pronto Top né? Olha a concentração deste homem A destreza dos seus movimentos A habilidade com que ele manipula a ferramenta Cada chave é como a extensão do seu cu Muso Mestre Black O símbolo da águia auto-meccano 4x4 É isso aí muço Beleza DDA a gasolina E o palio moçada Serviço de suspensão O amortecedor foi removido Está vendo? Já está ali o muso montando ele Vocês viram ali o clipe do muso Encaixando o amortecedor Olha o olhar dele moçada Messia Mestre Black O muso do BDM E agora olha aqui moçada O famoso só o oco Dá para ver do outro lado Está vendo aí? Está vendo o piloto do elevador lá? Do outro lado? É o semi-eixo moçada Que é encaixado aí Tiramos fora para trocar as corpas e o rolamento moçada Buxa de bandeja nova A buxa de bandeja está instalada já novinha Vamos dar uma olhada aqui na parte do Messia Mestre Black Olha aí moçada A buxa de bandeja nova Buxa de bandeja Aquela folga que vocês viram A folga que estava aí Do outro lado também As buxas de bandeja novinha Amortecedor Também Estou trocando aquele lado Daqui a pouco o Messia Black Troca esse lado aqui Vamos trocar disco e partilha moçada também Ah moçada Detalhe tá Amortecedor Monroe Amortecedor Monroe Kits e buxas Axios Axios Monroe Que é tudo da Teneco Corporation Disco de freio da Fremax Sabe como é que você abre esse disco aqui? Você assopra aqui ó Assopra aqui que ele levanta Ou bate um ar aqui sabia? Que ele pega ar ó Aí você assopra e levanta Disco de freio Pra estradinha moçada É isso aí Messia Mestre Black Garrado na orelha desse BDA A gasolina moçada BDA 4x4 Recapitulando Nós começamos o nosso Canal com o nome Bastidores da Mecânica Águia Era assim ó Águia Bastidores da Mecânica Aí o Gildo Gildo cadê seus comentários Gildo? Tem que você não comenta aí no canal Gildo falou assim Olha vocês mexem mais de 4x4 Tá faltando isso aí O Gildo e mais um inscrito Falou isso também Me fugiu o nome agora aqui Aí virou Tirei o Águia Ficou Bastidores da Mecânica 4x4 Aí a gente fez a sigla BDM 4x4 Só que eu descobri Que já estão usando esse nome Inclusive a facção criminosa Resolvemos mudar então Para Bastidores da Águia 4x4 Beleza moçada? E 4x4 4x2 A gasolina É auto mecânica moçada Tamo junto Mas o nosso carro chefe aqui O nosso Nós atendemos digamos 90% de caminhonete Beleza? Bora lá então Mestre Black é agarrado na orelha Desse Palio moçada Fazendo a revisão de suspensão Moçada Lembra aquele amortecedor Que tava com folga lá no carro? É esse aqui ó Micia Mostra lá pra galera aí Mestre Black Ó Empenado A arte bem empenado Tá vendo? Ó como é a arte Tá Zig zagueando Essa marca Escura É de pancada É de pancada aqui na lateral Tá no carro Agora o mestre deck Vai montar O novo mestre deck Moçada Aproveitando Que estamos gravando Um BDA A gasolina Olha o que nós temos aqui Consegue reconhecer Esse motor aí? Quem reconhece esse motor aí? Dá uma olhada Seis cilindros em linha moçada O famoso seis caneco Quem descobre? Coloquei a luva ali pra você não ver qual é a marca do carro Pensaram aí? Olha o que que é moçada Mercedão Nave Aqui é pobreira hein moçada Aqui é trem Fussado moçada Dá uma olhada aí Olha que beleza moçada O carro Olha o capô dele A estrela Só essa estrela aí já vale Um monte moçada Esse veículo moçada Tem roda É O estepe nunca rodou Tem as placas amarelas Tudo moçada Ano oitenta e cinco Tem aqui Cento e noventa Cavalo E varada de cavalo E o cliente É cliente nosso aqui da oficina né E E é dono de caminhonete Falou vou levar o meu mercedão aí Pra nós revisar Aí a gente fez o que? Levantou ele aqui Tinha uma lista de peças Pra pedir essas peças Quando chegar as peças A gente faz uma revisão moçada Mas ele ouve proposta Vem moçada Se tiver alguém Querendo comprar um mercedão aí Inteiro Original Apto a receber placa preta Com estepe que nunca rodou Eis a oportunidade hein Moçada E detalhe tá Mercedão aqui É tração traseira Olha o style desse carro Interior Creme Teto solar Rodas originais Todo original moçada Câmbio automático Câmbio automático Tração traseira Pensa numa astronave Então moçada Se alguém quiser fazer Uma proposta aí Pro nosso amigo Fala nos comentários aí Qual o contato aí Que eu passo pra ele Beleza? Mas por enquanto Ele vai revisar ele Se você achar essas peças A gente vai ter um vídeo De BDM a gasolina Com Mercedes Moçada Qual que é o modelo dela 300E 300E Vamos dar uma olhada aqui Aí ó Mercedão 300E Moçada Show Olha aí BDM Importados agora Águia 4x4 Import Vai ser Águia Germany Como é que é Águia em alemão aí? Quem sabe escrever Águia em alemão aí? Fala aí Como é que é Vivaldo Águia em alemão? Sem chance Você não fala alemão? Não Falou moçada Revisão de suspensão Do Palio Moçada Olha que beleza aí Disco novo Faltou isso Escapou não moçada Não saia Disco novo Pastilha nova Amortecedor E kit de amortecedor Novo Bucha de bandeja Buchas de bandeja Coifa de homocinética Rolamento do semi-eixo Que beleza hein moçada Está aqui ele moçada O próprio Messia Mestre Black O muso do BDA 4x4 Messia Explica pro pessoal aí Que mudou o nome agora Do canal Messia É mudou aí o nome do canal Agora Por causa que aquele antigo lá Tava dando um BOzinho aí Aí mudou Sabe pessoal Agora é BDA 4x4 BDA 4x4 Continua aí Fazer um sucesso aí Aí moçada Agora é o batidores da Águia 4x4 Beleza E como nós estamos Auto mecânica Aqui ó Paliozinho Fazendo revisão De suspensão E o mestre Black Garrado na orelha Aí moçada Então é isso aí A frente está quase ponta Né Messia Quase ponta Aí na traseira Vamos desmontar Vamos desmontar ali Vamos lavar os espelhos Dar um talento na traseira Do freio traseiro Pro cliente também Beleza Então a gente dá essa bicada No like aí moçada Que faz parte Uma bicada no like E faz parte moçada O pessoal também Busca informação de Palio No nosso canal Então tá aí moçada Paliozinho Fazendo uma revisão Zinha de suspensão E freio Legal Fiat Palio Revisão De suspensão E freio Moçada Como vocês acompanharam O Messia Mestre Black Falou que a traseira Estava novinha Moçada Mas não era Porque estava novinha Que a gente ia deixar Sem dar um talento Né Olha aí moçada Desmontou aqui Deu aquela lavada Na parte traseira Vocês tinham que ver Como estava tudo Empoeirado Aqui ó E não é E essa sapata Não é velha não Tá Sapata é nova Tô vendo aqui ó Frasle Cubo também foi trocado Então Enfim Não vou julgar nada não Só vou falar pra vocês O seguinte Desmontamos a traseira Aqui dos dois lados Lavou O sistema de freio Lubrificou Montou Tá aí ó moçada Agora Vai ficar Cem por cento Revisão moçada Revisão padrão Águia Automecânica Certo 4x4 4x2 Geral moçada Para os nossos Inscritos que tem Carro baixo Tem informação de palio Tá aí Palio é um ótimo carro Ótimo carro Valente E aqui na Águia Nós fizemos aquela Revisão brutal Nesse caso aqui moçada Os pneus chegaram Todos os pneus Um aqui Dois ali Tá vendo Dois pneus novos E aqui Mais um pneu novo Já no lugar Balanceamento Ó o balanceamento aí Aí Gustavo Silvestre O Zé Baixinho Botou chumbuzado Na sua roda Eu não acredito nisso Olha aí moçada Beleza Então é isso aí Ó o Mestre Black Colocando óleo No câmbio Fez uma geral Nesse Fiat aqui moçada Fez uma geral Moçada Ó o semi-eixo Fez um instalado Freio Enmortecedor Tranquilo Então moçada É isso aí E também moçada Corrigimos mais um Um detalhe Nesse carro Ele estava com Quatro rodas Quatorze O step era Treze moçada Já providenciamos Uma roda Para ele E já colocamos Quatro rodas As cinco rodas Agora são São quatorze moçada Nossa borracharia Tá bagunçada Aqui moçada Mas estamos Terminando a obra Aí ó Tinha esse Aro treze No carro Tá vendo A gente pegou Aí Aro treze Então a gente pegou E Descartou essa roda Aí E colocamos Cinco rodas Quatorze Agora Quatro pneus Novos Para o carro Ficar Show De bola Moçada É isso aí Moçada Do BDA Moçada Dos Os bastidores Da águia Ó o dono Do veículo Aí Pastor Dentro Estamos entregando Aqui moçada Do carro Quatro pneus Novos Revisão Na suspensão Revisão No freio traseiro Beleza moçada Coloquei uma roda Mais um PDA Batidores da águia mecânica E para ficar daquele alto astral A mensagem das gêmeas Gente O caminhão Está bombando Mais de 10 mil inscritos Então não esquece de dar o seu like Se inscreve no canal Tocando E deixe o sininho Beijo Até o nosso Tchau Tchau Não, meu coração Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço